Berta Loran nasceu em Varsóvia, na Polônia, no dia 23 de março de 1926. De família pobre, dormia em um cômodo com 14 pessoas. A comida era escassa e o extremo frio assolava. Devido às ameaças de invasão na Polônia pelo governo alemão, a família de Berta buscou refúgio no Brasil. Nos anos seguintes, durante a Segunda Guerra Mundial, praticamente todos os moradores do gueto de Varsóvia foram exterminados em campos de concentração. No Brasil, a família de Berta se instalou no Rio de Janeiro. O pai dela, que havia trabalhado como ator na Polônia, começou a dirigir peças teatrais judaicas e incentivou a filha a seguir carreira artística. Aos 14 anos, ela participou de sua primeira atuação. Durante a apresentação, o salto alto que estava usando quebrou e ela começou a andar mancando pelo palco. A plateia achou engraçado e foi nesse momento que Berta decidiu que queria fazer as pessoas rirem. Em seguida, foi ganhando espaço no teatro e atuou em inúmeros musicais de comédia. Berta tinha o dom de alegrar as pessoas. Isso era inegável. Quando estava nos palcos, gargalhadas preenchiam o ambiente. Além disso, ela tem outras características marcantes, como sua simpatia e generosidade. Aos 19 anos, se casou com um homem muito mais velho. Nunca amou seu primeiro marido. Apenas aceitou o matrimônio porque queria sair da casa dos pais para conquistar sua independência financeira. Em 1951, estreou na recém-inaugurada TV Tupi, no programa Grande Revista. Logo, o nome de Berta reverberou na indústria artística, fazendo sucesso no teatro, no cinema e na televisão. Participou de programas humorísticos de sucesso, como Balança Mas Não Cai, Satiricom, Vivo Gordo, Escolinha do Professor Raimundo. Atuou também em grandes novelas, como Amor Se Paga com Amor, Torre de Babel, Ciranda de Pedra. Berta é uma das comediantes mais queridas da televisão brasileira e, atualmente, está com 96 anos. Berta Loran não teve filhos e, recentemente, descobriu que havia perdido a audição. Consagrada, com uma atriz mais velha em atividade, ela é um grande exemplo, com sua sabedoria e humildade. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, deixe o like e faça o seu comentário. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para nos ajudar. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo!